Seja bem-vindo ao canal da Leão Grupo, a gente está aqui em Las Vegas, mais uma vez trazendo para você uma entrevista com o nosso CEO, Leonardo Leão, e a gente vai abordar o que nós falamos na semana passada, quando nós entrevistamos o presidente da Tauro MMA, o Jonathan Leão. Leo, a gente falou sobre vistos específicos para atletas, e aí eu queria abordar esse assunto com você, até porque o vídeo com o Jonathan repercutiu bastante, muita gente perguntando a respeito desses tipos de vistos, e eu queria aí que você mencionasse primeiro que tipos de vistos são esses, qual é o símbolo de cada um deles, e que você pudesse trazer pelo menos um resumo para quem está acompanhando a gente, pudesse aí já se planejar, fazer contato também com a nossa equipe da Leão Grupo, para poder, quem sabe, vir para cá através da qualificação para um desses tipos de vistos. É isso aí, Daniel. Existem diversas formas de atletas virem aqui para os Estados Unidos, e tudo vai depender do que a gente sempre fala aqui, da intenção deles, se é vir para cá de forma temporária ou definitiva, para morarem aqui de forma definitiva, e do nível de projeção que eles têm na carreira deles. Esse binômio aí é o que vai decidir qual visto é o mais adequado para esse atleta. Esse nível de projeção significa o quê? O que ele precisa ter como evidência para isso? Vamos lá. Se a intenção dele, eu vou fazer analogia aí que vai ficar, acho mais fácil do pessoal entender. Se a intenção dele é vir temporariamente, e ele tem uma projeção em nível nacional, uma projeção que ele não é um dos melhores do mundo no que ele faz, tá? Ele teria que fazer um visto P, tá? Agora, se ele consegue demonstrar que ele é um campeão mundial na categoria dele, se que ele já disputou um torneio internacional, uma olimpíada, ele pode fazer um visto O, para as pessoas que querem vir para cá com o objetivo temporário. Disputar uma competição, fazer um período de treinamento, tá? Agora... Temporário e curto, seria isso? Ou não? Não, não necessariamente curto, Daniel. Esses vistos, eles são renováveis de um em um ano, e a pessoa pode chegar até três anos aqui de estadia, com um visto P ou um visto O. Bom lembrar, esses vistos precisam de um agente aqui, desse atleta, ou de um empregador, oferecendo essa vaga de emprego para ele aqui. Então ele precisa de uma oferta de trabalho. Sim, por exemplo, ele vai disputar o UFC. O UFC, ele tem uma agência que contrata esses lutadores para disputarem a competição pelo UFC. Então ele precisa de uma oferta de emprego. Certo. Mas a gente tem, por exemplo, o EB2NW também... Sim, vamos agora falar dos EBs. Os EBs são importantes de falar, porque tem uma grande diferença para o O e para o P. EB são aplicações para residência permanente baseadas em qualificações profissionais. Então aí é a grande diferença. O EB, ao contrário do O e do P, o atleta, ele mostra explicitamente para a imigração que ele quer morar aqui de forma definitiva. A intenção dele aqui é definitiva. E aí pode ser... Existe uma diversidade de argumentos. Certo. Tá? Se ele vem, por exemplo... E aí também está relacionado ao nível de projeção dele na carreira e às atividades propostas dele aqui dentro. Todas essas informações, durante o período de planejamento, a assessoria que a Leongrupo oferece para esse atleta, ele vai ter ciência e vai saber quais são os passos da tua mara? Exato. Exato. Primeiro, a gente sempre fala, Daniel, essas informações que a gente fala aqui, em primeiro lugar, não tomem como uma decisão para o seu caso. A gente aqui não está dando um aconselhamento jurídico de forma alguma para o seu caso. Se você quer um aconselhamento específico para o seu caso, não ache que porque deu certo para aquele atleta amigo seu ou deu errado para aquele outro, vai acontecer a mesma coisa com o seu caso. Não. Marque uma consulta, fale com o advogado nosso. E em relação ao que você perguntou do EB2NW, o EB1, a particularidade desses dois pedidos para atletas, isso é uma grande vantagem. Nenhum dos dois você vai precisar de um empregador chamante aqui no país. Então você vai se apresentar para a imigração e, no caso do EB2NW, se você mostra para a imigração que você vai usar a sua expertise como atleta destacado, se você contribuiu para o seu campo de atuação no Brasil. E aí a gente está falando de todas as artes marciais, desde o MMA, passando por atletas renomados no Jiu-Jitsu, por exemplo, de outras artes marciais que venham. E isso, falando da luta, né? Também tem treinadores de futebol que venham aqui, ex-jogadores de futebol que venham treinar novos profissionais, atletas da luta que venham treinar forças militares em técnicas de defesa pessoal, forças policiais. Todos esses argumentos estão enquadrados no National Interest Waiver, que é uma dispensa de você precisar de um empregador aqui nos Estados Unidos para conseguir a sua residência. E no caso do EB1, você precisa comprovar que você é um atleta de habilidade extraordinária no que você faz. Aí, com reconhecimento num evento, por exemplo, como as Olimpíadas. Extraordinária, diga-se o quê? Você faz parte ali dos 10% melhores no mundo no que você faz. Você é um campeão olímpico? Você disputou um campeonato mundial? Você disputou uma Olimpíada? Uma série de coisas. Você é um campeão mundial de Jiu-Jitsu? Você é um atleta do UFC? Existem diversos atletas do UFC que conseguiram a sua residência através do EB1. Léo, é importante frisar que não se trata apenas de um ou outro tipo de atleta, porque não tem a ver com a modalidade dele, tem a ver com a atuação dele na modalidade. Então, o surfista, o capoeirista, o praticante de Jiu-Jitsu, se ele se enquadra em tudo isso que você acabou de falar, jogador de futebol, ele está apto ou ele pode se qualificar, por exemplo, para o EB2, NW ou mesmo para o EB1. Então, ele precisa demonstrar a contribuição que ele teve para o campo de atuação dele como atleta, a projeção que ele teve na carreira e ter um plano de atuação aqui dentro dos Estados Unidos, atividades propostas aqui dentro dos Estados Unidos que sejam factíveis. No caso, ele vai treinar novos profissionais aqui, treinar jovens, ele vai, como eu falei no caso dos atletas de luta, vai passar os conhecimentos dele para forças militares, policiais, autodefesa. Ou ele vai disputar uma competição, vai ser um treinador de uma equipe. Tem diversas situações que ele precisa demonstrar que a atuação dele aqui dentro dos Estados Unidos vai ser benéfica para os Estados Unidos, no caso do EB2, NW ou no caso do EB1, que ele vai desenvolver as atividades dele aqui dentro com o objetivo de influenciar no campo dele aqui nos Estados Unidos em uma forma superior, em um nível superior aos americanos que executam a mesma atividade aqui. Muito bom. Se você tem ou se você acredita, possui esses requisitos, essas qualificações, faça contato com a nossa equipe porque tenho certeza que com a assessoria do Leonardo e de toda a equipe de advogados da Leão Group, você vai entender melhor se você pode aplicar para esses tipos de vício e fazer daquilo que é a sua modalidade, a sua expertise, como o Léo disse, a sua porta de entrada aqui para o Santos Unidos. Não é isso, Léo? Exato. Pessoal, sempre consulte a gente, não fique tomando decisões sem antes consultar a gente. A gente tem experiência no assunto, nossos profissionais entendem de todas as possibilidades imigratórias para atletas. Trabalhamos com atletas já há bastante tempo. Então, vale a pena sim uma consulta com a gente. Não tome uma decisão nem positiva nem negativa para o seu caso sem antes falar com a gente. Tá bom, pessoal? Já agradecendo mais uma vez ao Léo, nosso CEO, o CEO da Leão Group. Eu quero mais uma vez agradecer a você também que tem nos dado aí a sua audiência. Pedir que você dê um like aqui nesse vídeo, que você compartilhe, se inscreva no canal da Leão Group e também acione o sininho das notificações para ser avisado cada vez que a gente subir conteúdo novo. E a gente se despede aqui do quadro Entrevistas, mais uma vez especial, porque a gente está falando aqui diretamente de Las Vegas e como nós já dissemos aí na entrevista anterior da semana passada com o Jonathan Leão, tem muita coisa boa por aí, inclusive a parceria Leão Group com a Tauro MMA, trazendo para os Estados Unidos aquele que é o principal evento de luta do Brasil hoje. É a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Aquele abraço, pessoal. Tchau.